Vou mostrar minha música em todos os dias, começando o Ilha de Planta. O Ilha de Planta O Ilha de Planta O Ilha de Planta O Ilha de Planta Música Música Mais parede de fio agora E o de fio Música 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 Lá, 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 lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.